Localizada a 213 quilômetros de Aracaju, Canindé de São Francisco, as margens do Velho Chico, é famosa em todo o país pelos quênios. E com a água do Rio da Integração Nacional, que o Projeto Califórnia funciona. Um perímetro irrigado, mantido pelo governo do estado, através da coído, que permite cultivos variados, entre eles, o da manga. A manga palmer é considerada uma das mais doces entre as variedades de manga existentes. Tem pouca ou nenhuma fibra. Tem caroço pequeno, com mais de 70% do fruto formado por polpa. E fica vermelha quando madura e roxa se estiver de vez. É tão macia que após parti-la, dá para comer de colher. E é essa variedade de manga que está sendo cultivada aqui no sertão. Nós estamos trabalhando essa variedade nova, que para nós é surpresa. Você está vendo o resultado, coisa de pouco tempo. Então, nós trabalhando em cima disso, de qualidade e padrão. Esse é o nosso objetivo aqui na nossa área. Como a palmer é uma variedade de manga, que ela hoje é pouco conhecida no mercado, é um mercado, inclusive, consumidor seletivo, a gente está, na verdade, aprendendo aqui com esse lote empresarial, comandado pelo colega Carlos. E é de grande valia, porque serve até de estímulo, de incentivo para outros produtores. O Carlos abriu aqui o lote empresarial para que a gente pudesse, inclusive, fazer um intercâmbio com outras áreas aqui, os outros setores aqui que compõem o perímetro irrigado. E isso tem ajudado bastante na difusão da cultura da palmer. A área é comercial. E como as mudas são enxertadas, as plantas não crescem na mesma proporção que uma planta feita de sementes, pois destina a maior parte de sua força para a frutificação. Além disso, a altura pode ser facilmente controlada com podas regulares. Por isso que é possível tomar, sim, com quase todos os frutos ao alcance das mãos. Na área estão sendo testados diversos espaçamentos entre as plantas. A pretensão é que a área de dois hectares possa chegar a 10 mil plantas. É a tecnologia sendo usada para aumentar a produtividade. Se eu tenho no hectare 3 mil plantas, eu não vou manter com 100 plantas. Então, a tendência é a tecnologia avançar. E a gente está chegando nesse limite. Hoje nós temos manga aqui com 1,40, que se torna até duvidoso, que alguém duvida do que a gente está fazendo. Então, esse é o nosso objetivo. Em uma área de um hectare, botar 1.350 plantas. Hoje, aqui nós somos quase um exemplo aqui para a Camidé, não é porque os cicos comentam, mas nós trabalhamos em cima de produzir e ver o produtor crescer junto com a gente. Como aqui é um lote empresarial, nós somos um modelo disso aqui, o produtor de Camidé em si. Eles vêm observar o que a gente faz. Então, nós trabalhamos nesse sentido. Hoje, aqui nós somos quase um centro de observação para o produtor de Camidé. Amém. Amém.